O livro da vida numa geração é o livro do profeta desta geração. Todos os livros dos profetas que vieram antes dele estão sem valor, servem apenas de fundamento. E o livro que tem valor na nossa geração é o livro do profeta Cacu Filipe. Acesse o Play Store ou App Store, pesquise por Mateus 25.6 e baixe o aplicativo. Este livro contém mais de 150 capítulos em textos e áudios. Podes ler o texto e baixar o áudio. É o livro que revela inclusive os mistérios contidos no livro de Apocalipse, tais como as sete igrejas de Apocalipse 2 a 3, o número da besta, o ministério da mulher e muito mais revelações.